Era uma vez, em um reino tão tão distante, um rei e uma rainha que foram abençoados com uma linda menininha. Estão apaixonados? Apaixonados? Você quer ficar aqui e construir um jardim comigo? Eu gostaria muito. Estou a minha vida? Estou a minha vida? De novo, estou aqui. Shrek! O quê? Espera! O que é que foi? Eu... estou... Eu também te amo, amor! Não, não, eu disse que eu estou... Está o quê? Eu disse que eu sou grávida! Você vai ser papai! Papai Bobão! É! A Princesa Encantada está chegando! Olha! É... É... Perfeita pra mim É... Deus te fez a sua... É a nossa família! Tão pequenina... Minha menina... Linda demais... Tão pequenina... Minha menina... A minha paz... É... Me ajudar... Tudo bem... O papai está aqui... O papai está aqui com você... Cuidar de você... A minha missão... E o meu coração... Quero lhe agradecer... Você é como o sol... Que clareia o meu viver... Você é como a lua... Que ilumina o meu céu... Ela é um bocado bonita! Ela é belíssima! Parece até um anjo! Eu sabia... Era... Minha... Antes de você nascer... Amo você... Amo você... Ela é perfeita! É... É... Perfeita pra mim... É... Deus te fez assim... Tão pequenina... Minha menina... Linda demais... Tão pequenina... Minha menina... Coisa mais linda! Ela é a minha paz... Você é como o sol... Que clareia o meu viver... Você é como a lua... Que ilumina o meu ser... Você veio pra ficar... Me ensinar a aprender... Você é como o sol... Que clareia o meu viver... Você é como a lua... Que ilumina o meu ser... Oh, Bumba, veja só o filhotinho, é a carinha do papai Eu sabia, era minha, minha filha Amo você, oh, eu amo você, amo você Eu sabia, era minha, minha filha Eu te amo, pai Eu tô bonita Bonita é muito pouco pra descrever Tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um brininho de gente correndo na samba Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Apaixonou, apaixonei, você apaixonou Apaixonei também E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Meninas Digam Pose Pose Me Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você Muito além de você A história começa no seu coração Com um fantasma Já disseram pra você que você parece uma top model Pra ser verdade eu só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Olhe em volta e seja aprendiz Vai se surpreender O mundo encantado, tão nobre e feliz Logo vai ser Melhores amigas hoje Amanhã E sempre A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Nossa Ela é muito linda A mágica vai se espalhar Era uma vez O dia em que todo dia era bom O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas já o pudão Dava pra ser herói Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ser herói Dava pra ser herói Dava pra ser herói Bastava um colo Um carinho O remédio era beijo e proteção Tchau 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 Tchau